E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Começando mais uma aulinha nossa aí de Física. Todo mundo bem? Bom, qualquer coisa vai falando. Eu tô com outra tela aqui, tu não dá, pode mandar uma mensagem, porque depois a gente vai conversar. Beleza. Bom, então a última aula, não sei quem tava aí, assistiu a última aula de Física, então eu vou dar uma retomada, porque é importante quem não assistiu, acho que tem lá no YouTube, é bom dar uma olhada, porque essa aqui é a continuação da última aula que foi o professor Fábio que deu. Bom, de qualquer forma, eu vou dar uma retomada no que foi dado. A gente tava falando de espelho, falando de ótica, né, e na última aula o Fábio começou, ele introduziu, mostrou pra vocês, falou sobre dois tipos de espelho, que a gente chama de espelhos esféricos, que são o chamado espelho côncavo e o espelho convexo. Ele falou pra vocês, ele tava explicando como que funcionava num espelho plano, falou sobre reflexão, pelo que eu dei uma olhada também na aula, ele falou sobre o que que é algumas leis ali da ótica, sobre a questão de um raio que ele, quando ele anda numa direção, ele faz o caminho reverso também, né, a reversibilidade. Então ele falou de vários aspectos da luz, mas hoje a gente vai focar especificamente nesses espelhos aqui, nos espelhos esféricos, que é o côncavo e o convexo. O que ele mostrou pra vocês foi isso daqui, né, que nada mais é que um espelho, a gente chama de espelho esférico justamente porque ele é como se fosse um recorte, um pedaço de um espelho esférico, de uma esfera. Então aqui, se você olhar isso daqui, é como se ele fosse uma esfera inteira, e aqui a gente cortou um pedaço. Um exemplo de um espelho, de um espelho côncavo, é esse espelhozinho de banheiro. Então, antes de eu falar um pouco dele, vou mostrar aqui, ó, o que que é isso daqui? Essa parte em cinza. É como se fosse a parte de trás aqui, imagina que não tem nada atrás desse espelho, que ele é fechado, e o que a gente tá vendo é o que vai refletir essa parte de dentro. Então isso que vocês estão vendo aqui, ele tem uma leve angulação. Hoje eu vou mostrar pra vocês por que que desse daqui você quase não percebe, mas por exemplo, nesse aqui no convexo, claramente você vê que ele é uma bolinha, que ele faz uma volta, assim. Porque tem um motivo pra isso, eu já vou mostrar pra vocês. Bom, e a diferença aqui do espelho convexo é que justamente o que ele tá refletindo é pelo outro lado da esfera. Então, no côncavo, o que tá sendo refletido, a parte que reflete é a parte interna da esfera, e no convexo o que reflete é a parte externa. Tinha uma brincadeirinha que sempre o pessoal falava quando eu fiz cursinho também, pra lembrar o espelho côncavo, a diferença do convexo, o côncavo a gente falava que é o concavo, é de cavar. Então, o lado que você cava, então a parte de dentro você faz assim, esse é um espelho côncavo. E o convexo é o contrário, ele é assim, ele é o contrário, ele vai fazer uma volta externa. Então, pra lembrar, lembrem disso. O espelho côncavo de cavar, concavo, é o espelho que eu cavo. Então, essa faz uma côncavo aqui. E o espelho convexo. Beleza? E aí, o Fábio mostrou pra vocês três pontos que são muito importantes do espelho esférico. Todo espelho esférico, o que a gente tem? A gente tem esses pontos que são pontos importantes, e a gente vai ver hoje o porquê da importância deles, né? Que existe o vértice, o foco e o centro de curvatura. O que a gente falou na última aula? O Fábio também mostrou pra vocês o que acontece sobre raios que batem no vértice. O que ele mostrou? Tanto no espelho aqui no vértice, o que ele tinha mostrado também no espelho plano? Que quando você tem um ângulo de incidência, se o espelho é plano, tá retinho aqui, o mesmo ângulo que ele incide, ele vai gerar um mesmo ângulo de reflexão, não sei se vocês lembram disso. E aqui no vértice acontece a mesma coisa. Esse feixe de luz aqui, esse raio de luz que tá batendo aqui, ele vai se refletir. E esse ângulo, que é o ângulo que a gente chama de incidência, por isso esse I aqui, que ele faz com essa reta, com o eixo principal, tá vendo aqui? Essa reta aqui que é o eixo principal. Ele é como se fosse o raio, o diâmetro de uma esfera. Então, você imagina que isso aqui é um círculo, e esse aqui é o diâmetro, ele passa, então, podia ser em qualquer lugar. A gente tá pegando aqui o eixo principal, que ele passa justamente pelo centro dessa esfera. Não pode ser uma reta aqui, por exemplo. Ela tem que passar pelo centro aqui, né? Pelo centro de curvaturas. Então, beleza. Esse ângulo de incidência, quando bate um raio no vértice, esse ângulo que ele forma com o eixo principal, bateu no vértice, ele vai refletir, gerando o mesmo ângulo de reflexão. Por isso a gente colocou o Rzinho aqui. O que mais que ele falou na última aula? Ele mostrou pra vocês que quando um raio vem paralelo, ele vai vir paralelo e voltar pelo foco. Vocês lembram de tudo isso? Ou não sei se vocês não lembram. Alguém manda um ok se tá tudo certo ou vocês não estão lembrando se quiserem que eu passo mais devagar e retome algumas coisas? A gente vai falar mais disso hoje, mas só pra saber quando vocês estão. Alguém? Alguém não lembra dessa parte? Bom, vou continuar então. Eu vou continuar então, que depois vocês me parem e a gente retoma, mas bora. Eu vou falar mais disso aqui. Eu tô só dando uma retomadinha igualzinho ao que o Fábio passou e eu vou mais a fundo isso hoje. Então, beleza. E a outra... Ai, merda. Perdi um slide aqui, eu acho. Bom, e tá faltando... Tá faltando um... Bom, depois eu mostro. E aí tem o terceiro, que é o primeiro que eu falei, então, o vértice. Bateu no vértice, ele volta pelo vértice. Se um raio vem paralelo, ele volta pelo foco. E tem o do centro, que se ele passa pelo centro, ele volta pelo centro. Eu vou mostrar isso agora melhor, com mais calma pra vocês. O que acontece, então? O Fábio mostrou pra vocês isso só pro espelho côncavo. Porque no espelho côncavo faz sentido. A gente tá olhando e tá vendo esse raio batendo e voltando e passando por algum desses três pontos importantes aqui que a gente comentou. Mas e o espelho convexo? Primeira coisa, eu acho que eu vou ter que mostrar pra vocês antes de falar do espelho convexo, é essa forma de representação. Quando você vai desenhar, se for numa prova, vai ser muito comum ver representações do espelho. Porque ninguém vai fazer um desenho muito complexo, como a gente tava mostrando aqui atrás, assim, de uma parte esférica, uma parte reflexiva. Muitas vezes o que a gente vê é essa representação aqui, né? E o que que tem de diferente aqui nessas duas representações? Esses pauzinhos aqui, esses três traçadinhos que tem aqui, tanto nesse espelho quanto nesse de cá. Esse traço, o que ele mostra pra você é o lado que não reflete, é o lado como se estivesse colado numa parede, colado em algum lugar. Então, sempre que você vê esses tracinhos, é o lado que ele... Que tá... Imagina que isso aqui é como se fosse uma representação que ele tá colado em algum lugar. Então, o lado que reflete é o outro lado. Então, esse daqui é o espelho côncavo, esse daqui é o espelho convexo. Por quê? Essa parte não é que reflete, o que reflete é daqui. E eu vou mostrar pra vocês como as mesmas regras que a gente tava falando até agora, ela também vale pro espelho convexo. Então, pelo que a gente falou até agora, quando um raio bate no vértice, o que que acontecia no espelho côncavo? Ele batia no vértice e voltava também pelo vértice, mas com o mesmo ângulo de incidência e reflexão, certo? Então, é isso que aconteceu aqui. No espelho convexo, o que aconteceu? Ele veio e bateu no vértice. O que que é o vértice? Não sei se o Fábio também deixou isso bem claro. O vértice é justamente o ponto que é no espelho. O espelho é só isso daqui, né? O foco, ele tá a uma certa distância do espelho. E o centro, ele justamente é o centro dessa circunferência. Mais pra frente, hoje eu não vou falar disso, porque eu quero só mostrar essa parte geométrica, como que é a formação, como funcionam os raios, mas só pra gente já ir passando esse pedaço, o centro, o que que ele é? Se isso aqui é uma circunferência, acho que vocês já viram isso em matemática, se isso é uma circunferência, a distância da circunferência até o centro é o quê? É o raio. Tudo bem com isso? Todo mundo entende? Imagina que aqui temos uma circunferência, a distância da circunferência até o centro, né? Qualquer distância do centro de uma circunferência até a circunferência é o raio. Então, esse centro aqui nada mais é que a distância do raio. E o foco, a gente vai ver mais pra frente, que ele é a metade dessa distância do raio. Mas bora continuar, que depois a gente chega lá. Bom, e a luz que chegava paralelo no espelho côncavo? Se ela vinha paralelo no espelho côncavo, ela voltava pelo foco. O que vai acontecer no convexo? Porque a gente viu aqui que no côncavo, o centro dele, a parte interna, a parte que reflete, estava o foco. Então, ele consegue vir bater e voltar pelo foco. Como que vai acontecer isso no espelho convexo? Porque a luz não consegue atravessar a imagem, como eu falei, que aqui está colado na parede. Ou que nem a gente mostrou aqui nessa imagem aqui atrás. Tá vendo? Isso aqui, o foco, o centro desse espelho, vai estar aqui pra frente. O centro desse espelho aqui, como ele está assim, ele está pra dentro. Ele está pro lado de trás aqui. A luz não vai chegar atrás, ela não atravessa. Então, o que vai acontecer com esse foco? A luz, da mesma forma que a gente falou, ela vem paralela, ela vai passar pelo foco. Então, você traça essa linha até o foco. Só que, na verdade, ela reflete. Então, o que acontece? Ela reflete, seguindo essa linha tracejada que passaria, pelo foco, mas ela está sendo refletida pro outro lado. Certo? Então, o que acontecia no côncavo? É essa linha tracejada, ela bate aqui paralelo e vem aqui. No convexo, ela bate e vai pro outro lado. Beleza. E a mesma coisa acontece com o raio que passa pelo centro. Então, como eu falei pra vocês, no côncavo, um raio que passasse pelo centro, ele volta pelo centro. No convexo, acontece a mesma coisa. Então, a setinha aqui indo, a luz vem, bate aqui, ela passaria pelo centro, mas como ele não entra, ele reflete e volta na mesma direção. Então, é isso. Esse é o comportamento da luz em qualquer parte do nosso... São os pontos mais importantes do nosso espelho. Qualquer outra reflexão, ela vai gerar um ângulo diferente, uma forma diferente, eu vou mostrar isso pra vocês hoje ainda. Mas esses pontos, só com esses três tipos de reflexão, você consegue montar e fazer todos os exercícios de espelho. Beleza? Então, resumindo, o que a gente viu aqui que é o mais importante de tudo isso? Um raio que passa pelo vértice. O ângulo incidente igual o ângulo refletido, certo? Ó, isso daqui, esses três pontos que eu vou deixar aqui, vocês guardem ele, decorem, a gente vai falar. Eu quero retomar ele muitas vezes com vocês, porque com isso daqui, isso aqui é um resumo enorme dessa parte do espelho. Então, bora lá de novo. Vértice. Passou no vértice, ângulo incidente igual o ângulo refletido. Beleza? É isso aqui, ó. Ângulo incidente igual o ângulo refletido. O raio que chega paralelo no espelho retorna pelo foco. E o que eu coloquei essa setinha aqui? Se a gente, que nem a gente tinha conversado, eu falei que o Fábio falou com vocês, que uma luz, ela segue esse princípio dela fazer o mesmo trajeto, do mesmo sentido que ela vai, ela consegue fazer o outro sentido da mesma forma. Então, se uma luz, ela vem, bate no vértice e vem aqui, se eu jogar uma luz exatamente aqui e fizer o caminho contrário, ela vai fazer exatamente o mesmo percurso. Então, se eu mudar a... Isso é igual. Gente, eu acho que se eu travar e me fala alguém aí, Mário, Karim, que eu vi que minha tela piscou aqui. Por enquanto, tá tudo certo, Leandro. Boa, valeu, Karim. Deixa eu colocar a palavra. E aí, aqui em cima, no foco, acontece a mesma coisa. Se a gente tem um feixe de luz, um raio que a gente só fez chegando paralelo, ele volta pelo foco. O que acontece se ele fizesse ao contrário? Se ele chegasse um raio que passasse pelo foco, por exemplo, nesse caso aqui. Se ele chegar paralelo e vir pelo foco, se ele chegasse pelo foco, o que aconteceria com esse raio? Ele vai voltar paralelo. Paralelo ao quê? A esse eixo principal. Então, ó, voltando aqui no nosso resuminho. O raio que chega paralelo retorna pelo foco. E essa setinha, então, você tem que lembrar. Se ele chegar pelo foco, ele retorna paralelo. Então, esses dois pontos aqui, a gente também resolve muita coisa. Vocês vão ver como isso aqui é importante. E o centro? O centro é mais simples, eu acho, né? Ele chegou pelo centro, ele retorna pelo centro. O vice-versa é a mesma coisa, né? Ele chegou no centro, não tem outra opção. Show. Até aqui tudo bem? Todo mundo tá entendendo? Bom, se ninguém for falando nada, eu vou supor que vocês estão entendendo. Bora. E aí, eu achei, eu tava dando uma olhada, precisando pra ver o que eu ia montar essa aula com vocês, e eu achei um site muito legal, porque ele mostra pra gente fazer uma simulação. E hoje, eu acho que ia ser legal pra mostrar isso pra vocês. Isso daqui, ó, é um caso de um espelho plano, né? Eu trouxe uma imagem já, mas eu deixei montado. Vocês vão ver hoje de espelho esférico. Isso daqui, o que ele tá mostrando pra gente, né? Que é um espelho plano. O espelho plano, ele bateu no espelho e voltou. Isso aqui, ó, vocês derem uma olhada, o ângulo que ele bateu aqui, ele retorna aqui. Então, o espelho plano, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E é só isso que tem que saber o espelho plano. Mas o espelho côncavo e o espelho convexo, ele é um pouquinho mais complicado. Vamos entrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que interessante. Isso daqui é uma representação de um espelho côncavo que eu coloquei. Então, eu vim aqui, coloquei um espelho côncavo ideal. Ele tem a opção de um espelho realmente circular, ó. Se eu colocar aqui. Mas isso aqui é um espelho real. Então, vocês vão ver que tem um pouquinho de diferença em algumas fontes, em algumas fórmulas. Então, eu não vou usar ele. Eu vou usar esse espelho ideal aqui, idealizado. Ele é como se fosse aquilo que a gente tava mostrando agora na aula. Você pode fazer ele reto, só com os tracinhos. São várias formas. Isso é legal vocês verem várias formas de representação. E cada prova, cada vestibular coloca uma forma diferente. Mas, normalmente, no texto vai estar falando. Ah, um espelho côncavo, um espelho esférico e ter só aqueles tracinhos. Então, é legal a gente ir acostumando a ver representações diferentes. Então, bora. Vamos fazer aqui um teste. O que eu falei pra vocês? Onde que vai ser o foco desse espelho? Eu não sei onde que ele é o foco, certo? Como que a gente poderia descobrir onde é o foco de um espelho esférico? Se você passar no nosso resuminho aqui, o que eu falei? O foco, quando chega um raio pelo paralelo, ele passa no foco. Então, vamos testar isso. Eu vou colocar um raio. Tá vendo? Eu travei ele pra ele ser paralelo com esse eixo que tá aqui embaixo. E vou deixar ele ser raio aqui. Então, beleza. Eu tive um raio que veio paralelo. Onde que ele tá indo? Se ele fosse um espelho plano, ele voltaria igualzinho. O ângulo de incidência. Qual que é o ângulo aqui com essa reta, com o eixo principal? É zero. Então, se fosse um espelho plano, né? Seria zero. Aí, aqui, ele teria simplesmente voltaria reto. Mas, como ele é um espelho esférico, um espelho côncavo, ele tá batendo e voltando pelo foco. Olha que da hora. Igualzinho a gente viu aqui. Ele veio paralelo e voltou pelo foco. Então, com isso, eu já descobri que esse espelho aqui, ele tem o foco em 100 centímetros. Vai em 100, eu não sei quanto que é essa unidade. Vamos supor que seja centímetros. Então, em 1 metro, esse espelho tem aqui o nosso foco. Beleza. Então, se eu sei que o meu foco tá aqui em 100, o que eu falei pra vocês? Que o centro, o raio dessa circunferência, ela é o dobro do foco. Então, se o foco tá em 100, o nosso raio vai estar em 200. Vamos testar, ver se faz sentido, se ele realmente tá em 200. Vou pegar um raio e passar justamente pelo 200. Deixa eu acertar aqui. Olha que da hora. Peguei bem no ponto 200, ele foi e voltou. O que é isso aqui que a gente tá vendo? É um espelho, então, côncavo, em que eu tô passando um raio de luz pelo centro, ele tá batendo e voltando pelo centro. Então, isso aqui mostra que realmente o 200, ele tá no centro, o 100 é o foco, ele veio paralelo e passou. E é a mesma coisa, a gente não sabe, o raio pode estar vindo daqui pra cá. Beleza? E o que é o vértice? Vamos fazer o vértice? O vértice é, ele vai funcionar como se fosse um espelho plano. Ele tá vindo, batendo no vértice e voltando com o mesmo ângulo de reflexão que o ângulo de incidência. Então, tá aqui os três pontos que a gente marcou ali atrás pra fazer esse espelho esférico. Bom, vamos colocar um espelho plano aqui só pra gente ver a diferença, né? Vamos fazer aqui. Imagina que eu tivesse um espelho plano. O que vai acontecer se eu entrar com o raio paralelo? O que eu falei pra vocês? Ele volta paralelo. Entrou com qualquer ângulo, ele volta com o mesmo ângulo de reflexão. Se eu entrar com um ângulo aqui, ele vai refletir pra lá. Ele não volta que nem aconteceu aqui, tá vendo? Então, o espelho plano, ele simplesmente vai sempre voltar o ângulo que vai refletir, vai ser igual ao ângulo de reflexão. O que você faz pra ver isso? Passa uma reta aqui no ponto, divide essa reta e faz a pontinha. O ângulo que entrou aqui é o ângulo que vai sair aqui e acabou. Beleza? Vamos tentar colocar aqui mais alguma coisa. Deixa eu ir apagando isso aqui. Bom, eu não sei. Eu não mexi tanto aqui, eu não sei como colocar um espelho que seja convexo pra mostrar. Mas, enfim, era só pra mostrar pra vocês. Eu acho que é legal, se vocês quiserem dar uma brincada depois, eu deixei o link aqui. Vai estar no PDF, no slide. Quando vocês forem mexer, então, vocês vão conseguir olhar e brincar. Acho que é interessante pra vocês conhecerem e tirar, até fazer alguns testes se vocês tiverem dúvida. E aí pode mandar pra mim depois. Mas, beleza. A gente tá falando tudo isso. Falando sobre como essa luz, ela reflete, ela bate, volta. E aí, o que isso quer dizer? Como que eu olho pra um espelho e me enxergo? Como que você olha um objeto e sabe o que tá acontecendo com ele? Eu lembro que na última aula também, o Fábio falou pra vocês... Deixa eu voltar aqui também. O que ele falou pra vocês desse espelho aqui, né? Ele falou, pra que a galera usa esse espelho? Esse espelho, muitas vezes, ele tá ali pra... Num banheiro, pra fazer maquiagem, numa loja em que você vai provar um óculos. Então, o que ele serve? Você olha aquele espelho. Quando ele... Muitas vezes, esse tipo de espelho, ele é pra aumentar. Então, você chega ali perto dele, você vê seu rosto maior. Então, você consegue olhar um detalhe do seu rosto, pra fazer uma maquiagem, pra ver como ficou o óculos de pertinho no seu olho. Mas, se vocês já viram esse espelho aqui em algum lugar, vocês sabem que você tem que estar meio pertinho dele pra ele aumentar. Se você fica de longe, é bem legal essa experiência. Quando a gente tava na aula, eu levava esse espelho. Eu comprei um espelhinho desse, pequenininho, assim, pra mostrar na aula. Que, se você fica perto dele, ele aumenta. Mas, se você começa a afastar, chega uma hora que você não vê nada, ele fica borrado. E, se você afastar mais ainda, você vai ver que você vai ficar invertido. Mas, eu vou mostrar isso aqui hoje pra você. Mas, como que isso acontece? Como que você tá olhando no espelho e vendo você ao contrário lá dentro? Por que que isso acontece? A gente vai fazer essas traçadas do raio e a gente vai ver como chega nisso. E o espelho convexo, pra que que ele serve? Quase sempre ele tá aqui, ó. Que nem ele tá esse exemplo aqui. Em lojas ou atrás de um ônibus, acho que, se vocês olharem no ônibus, na frente do ônibus tem isso também, que é pro motorista ver o ônibus inteiro. Ele aumenta. Por que que ele aumenta o campo de visão? Porque, na verdade, o que ele tá fazendo é diminuindo tudo que tá refletindo nele. Então, essa estante que tá mostrando aqui dessa loja, normalmente ela seria bem maior, mas lá na imagem que você tá vendo, ela tá pequenininha. Você consegue, então, ver um pedaço maior, porque ele diminui toda essa imagem. Bom, então, já que ele faz isso, vamos tentar pensar aqui como que isso acontece. Beleza. Se eu tenho um objeto aqui, imagina que eu tenho esse objeto, que ele tá entre o foco e o centro. Isso aqui é o quê? É um espelho côncavo. E eu quero saber onde que vai formar essa imagem, o que vai acontecer com essa imagem. Vamos lá. Se eu chegar com um raio paralelo, eu tô fazendo aqui esse raio, eu vou deixar, quando for um raio de luz, um feixe de luz tracejado, ele é um incidente, e o completo inteiro eu vou deixar ele como o refletido, beleza? Então tá, ele entrou paralelo. Por onde que vai passar? Se veio um raio paralelo, por onde esse raio vai passar? Alguém pode mandar aí pra mim, falar no chat, ou pode abrir o microfone? Ele veio paralelo, ele volta por onde? Por aqui, pelo centro, pelo foco. Bom, então, pelo que a gente falou até agora, o que acontece é, ele volta pelo foco. Então, veio paralelo com o eixo principal, voltou pelo foco. E se esse raio vier pelo vértice? Então ele vai passar. O que eu tô fazendo? Todos os raios estão passando aqui na ponta de cima. Por quê? Imagina se um raio vem aqui, ele não vai refletir lá. O que acontece é, ele vai bater aqui e não passa. Mas se eu vier ao contrário, vier com um raio daqui e passar aqui, você vai enxergar, a pessoa que tá aqui vai enxergar toda a parte da frente dele. Então, imagina que esse caminho que eu tô fazendo aqui, é só pra gente ver a partir desse extremo aqui, um raio que passa nesse extremo, onde que ele vai formar essa outra ponta em algum lugar. Mas se você quisesse ver esse objeto inteiro, você teria que se posicionar, eu já vou mostrar sem que a gente formar esse objeto. Então, beleza. Então, passou paralelo, voltou pelo foco. Se o raio veio pelo vértice, passou aqui na pontinha dele, na parte de cima, passou pelo vértice, o que acontece? Ele volta com o mesmo ângulo de incidência, saindo do vértice. E aí ele junta aqui nesse ponto. Tá vendo que esses dois raios aqui, tanto esses dois raios foram refletidos, eles se encontraram nesse ponto único aqui, então ele passou pelo foco e veio aqui, esse do vértice veio e encontrou aqui. E aí, o que isso quer dizer? O que isso me mostra? E se eu fizesse um raio passando pelo centro, vocês iam ver que ele ia dar exatamente nesse ponto aqui. Olha que coisa mais da hora. Todos os pontos que a gente comentou aqui, vértice, foco e o centro, se você traçasse, que nem a gente falou, passando por um ponto num objeto, ele vai gerar esse mesmo ponto em algum outro lugar. Então, da mesma forma que ele gerou esse ponto aqui, se eu pegasse esse ponto aqui e fosse fazendo o caminho contrário, ele ia formando esse objeto, esse ponto vai formar um pontinho aqui. Todos os caminhos contrários formariam esse mesmo objeto aqui em cima. Mas, olha que coisa doida. Esse mesmo objeto aqui, então, essa ponta que eu estou aqui, ela foi refletida aqui. O que está acontecendo? Ele ficou ao contrário. Está vendo? Ela está uma imagem invertida. Está uma imagem maior. Então, a imagem que foi refletida é maior do que aquela nossa original. E vocês lembram que no espelho plano, a imagem que formava, quando você tem uma imagem, o que acontece? Olha nessa imagem que eu trouxe aqui para a gente anterior. Imagina que aqui tem um objeto também. Isso aqui é um espelho plano. A imagem que forma está atrás do espelho. Essa imagem que forma atrás do espelho, a gente chama ela de imagem virtual. Por quê? Porque ela não existe. Ela está atrás do espelho. Então, se você olha no espelho, se você for pôr na mão, você vai pôr a mão, até encostou no espelho. Mas, se você ver o seu corpo, a sua cara, você vai encostar a sua mão na sua mão, mas a sua cara está depois do espelho ainda. Só que não existe aquela imagem lá atrás. Ela é só um reflexo seu. Mas, essa imagem que foi formada lá atrás, no espelho, ela é uma imagem virtual. Então, beleza. Então, o que a gente tem aqui no espelho plano? Toda imagem no espelho plano, ela é virtual e do mesmo tamanho. E na mesma direção. Você nunca se olhou no espelho plano e viu você ao contrário, de cabeça para baixo. Mas, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ela não está atrás do espelho. Ela está na frente, no mesmo lugar da imagem. Então, quando ela está realmente, ela existe, essa imagem, ela não é atrás do espelho, a gente chama ela de uma imagem real. O que é um exemplo de uma imagem real? É uma projeção. Quando você vê um projetor jogando uma imagem, você vai no cinema, você vê aquele projetor batendo lá na tela, aquilo é uma imagem real. Você não está vendo ela através de um espelho, alguma coisa. Ela está sendo lançada e ela para naquela tela. Então, toda projeção, ela é uma imagem real que você está vendo. Então, aquela é uma imagem real e aumentada. Então, olha que legal. Só com esse jogo de espelho, a gente conseguiria fazer, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, o cinema. No cinema, você conseguiria pegar uma imagem que está aqui, jogar ela, bater no espelho côncavo e fazer ela maior numa tela. Só que ela estaria invertida, então você teria que fazer essa imagem virada. Certo? Então, essa imagem, só para a gente retomar, ela é real, invertida e maior. E essa imagem aqui do espelho, ela é virtual. Lembra desses nomes? A gente já vai ver isso mais para frente. Tá bom, mas você fala para mim, tá, nunca vi isso na vida, não sei, não entendi ainda o que é uma imagem real, e como que ela se forma. Eu peguei um videozinho no YouTube, já deixei ele carregado aqui, para mostrar para vocês como que um espelho côncavo funciona, então eu acho que é bem interessante. Eu vou passar ele aqui, vamos ver junto, e o link está ali, acho que ele é bem interessante. qualquer coisa vocês me falem, se precisar parar, mas eu vou comentando durante o vídeo, eu vou tirar o som para eu poder ir comentando. Então, isso aqui é um espelho côncavo, que nem a gente falou, só que dessa vez ele colocou um espelho, um objeto, uma luz, em cima do centro. E olha aqui o que vai acontecer. Ele vai mostrar como fazer isso, se você quiser se fazer, como que vai montando. E aí olha que interessante, já vou mostrar esse depois para vocês essa outra parte. Aqui ele colocou um objeto atrás do centro, e ele colocou um anteparo, porque que nem eu mostrei para vocês, que nem eu falei do cinema, se você não colocar nada, por exemplo, aquela imagem que vocês estão vendo lá no cinema, se você olhar para trás no projetor, você vê um monte de fechos de luz, mas você não consegue identificar uma imagem, só vai identificar, senão ela bate em algum anteparo, em alguma tela, em alguma coisa. E é o que essa pessoa colocou aqui no vídeo, e colocou como se fosse uma tela de cinema. Então, essa luz da vela está batendo aqui no espelho e formando uma imagem aqui. Está vendo? É uma imagem real. Ela realmente é formada aqui em um espelho plano, isso nunca vai acontecer, você não vai fazer isso e vai ter essa imagem certinha aqui. Ele faz exatamente aquela vela, o fogo, igual está ali. Fica muito legal. E eu vou mostrar aqui o exemplo, esse não, o exemplo que eu acabei de fazer ali com vocês dela ficar invertida. Ó, esse aqui é o que a gente tinha comentado, né? Ó, o exemplo que eu fiz aqui com vocês, uma imagem entre o centro e o foco. O que acontece? Ela vai formar lá atrás. Invertida e real. Olha que legal, ó, o que vai acontecer? Ó, a imagem está entre o foco. Bem legal, né? A imagem está entre o foco e o centro. Olha como ela fica ao contrário, tá vendo que ela está aqui a base da vela, aqui é essa parte aqui, aqui é o toco da chama. Olha como ela fica lá, aparecendo, invertida e maior. Tá vendo que ela está um tamanho, olha o tamanho que ela está, se eu comparar aqui e aqui. Olha que legal como dá para a gente fazer às vezes até em casa e mostrar como funciona isso. E aqui ele vai mostrar os outros casos, mas eu vou mostrar para vocês também, esse vídeo é bem interessante, dá para vocês olharem e ver todos esses exemplos, que a gente está mostrando aqui, igualzinho eu fiz com vocês. Saindo do topo da vela, ela passou, veio paralelo, passou pelo foco, veio pelo vértice, voltou pelo vértice. Então, só com essas, com dois traçados você consegue fazer todos os tipos de imagem que é possível formar. E aí, vocês vão ver como tem algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês, porque a gente pode voltar, eu vou mostrar aqui mesmo, acho que é o topo, alguns tipos de imagem que dá para formar. Se a gente for seguir naqueles traçados, com vocês, eu ia, olha aqui, está vendo? Se você pegar uma luz bem longe, um ponto bem longe num espelho e traçar, um traçado que iria, quase todos os traços quando uma coisa está muito longe, a gente fala que elas passam um paralelo. Então, ele faz isso aqui primeiro para achar um foco, ele fala de um objeto como se estivesse no infinito. Mas, beleza, se você deixar aqui atrás do objeto, agora no centro, o que a gente falou? Antes o objeto estava no foco. Vamos ver o que acontece quando o objeto está atrás do centro. Olha o que aconteceu. Ele veio paralelo, voltou pelo foco, só que aqui, em vez de passar pelo vértice, poderia também, você poderia fazer um raio pelo vértice, voltar pelo vértice. ele fez passando pelo foco e voltando paralelo. Lembra que eu falei para vocês? Sempre um raio, você pode fazer os dois caminhos, ou vai paralelo e volta pelo foco, ou vem pelo foco e volta paralelo. E com isso, sempre com dois traços, você já consegue. Lembre disso também, você vai montar a imagem nos raios refletidos, porque aqui, no de incidência, no que está indo, você poderia falar, a imagem formou aqui, não, a imagem vai formar só no encontro dos raios refletidos. Olha que legal, enquanto a câmera que a gente fez do outra vez, entre o centro e o foco, a imagem, ela formou maior e invertida, atrás do centro, ela vai formar invertida e menor. E aqui, ela é real ou virtual? Ela continua sendo real, está vendo? Porque ela está desse lado de cá. Bom, não vou ficar muito tempo aqui no vídeo, se a gente vai perder um bom tempo, mas esse vídeo eu recomendo vocês assistirem, olhando, ele passa todos os tipos, mostram um exemplo real para você ter essa noção melhor e consegue ver como ela funciona. Mas beleza. Nisso que a gente falou até agora, então, são todos esses casos que vão falar no objeto. Se você passar, colocar um objeto, vamos imaginar que todos os objetos que a gente está olhando aqui sejam a imagem em azul. E o vermelho é a imagem gerada pelo reflexo. Para cada posição que você coloca em um espelho com, ele vai gerar um objeto de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem muitas questões de prova que na prova ele coloca um objeto, fala a distância que ele está, fala a distância do centro, fala o raio de curvatura desse espelho e pergunta, qual que é o tipo de imagem? Eu pergunto e mostrei para vocês. A imagem é real? A imagem é virtual? Ela é invertida? Ela é do mesmo na direção? Ela é menor, maior do que a original? Então, isso aqui tem um resumão também e eu quero montar com vocês alguns exemplos desses. Por isso que eu deixei um tempinho para a gente ir montando junto para vocês verem o passo a passo de como montar. Aqui a gente pode depois usar para estudar, mas vamos tentar chegar em alguns casos desse. O que eu fiz ali atrás foi esse caso aqui, entre o centro e o foco, formando uma imagem real invertida e maior. Bora fazer outra junta? Deixa eu separar aqui. Bora. Vou montar com vocês, então. Alguém fala aí onde vocês querem colocar esse objeto aqui. Vamos mudar ele e colocar em outro lugar. Deixa eu duplicar esse slide. A gente vai montando junto para vocês terem depois. Vou tirar os raios. Alguém manda aí no chat. se alguém mandar no chat, eu vou ficar esperando aí. Onde vocês querem colocar o objeto? Entre o foco e o vértice? Entre em cima do centro? Em cima do foco? Atrás do centro? Onde eu vou colocar esse objeto? Gente, ninguém vai me ajudar a participar? Bom, eu escolhi, então, algum lugar para colocar para a gente ver o que acontece. Vou colocar esse objeto, então, em cima do centro. Beleza? Bora passar aqui, então, um raio nele. Vou começar passando um raio qualquer um. Eu poderia começar passando paralelo, pelo foco, pelo vértice. Eu vou passar ele. O único que não dá, vocês entendem que é pelo centro? Como que eu vou passar um raio nessa ponta que vem pelo centro? Ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele vai ficar envoltando aqui. Mas vocês vão ver como faz sentido. Até isso faz sentido. Bom, vou passar ele, então, começando a passar um raio pelo foco. Bora aumentar já esse raio aqui para a gente. Então, beleza. Eu passei esse raio passou aqui em cima do objeto, passou no foco. O que vai acontecer com ele? Então, um objeto que a gente falou até agora que passa pelo foco, ele volta paralelo. Beleza? Então, o que vai acontecer com esse objeto? Então, ele veio pelo foco, voltou paralelo. Mesma coisa, se tiver respeito ao contrário. poder ter vindo paralelo e voltado pelo foco. Vamos fazer isso, então? Vamos fazer um que vai passar paralelo aqui. Bora montar outro. Um, dois, não, vamos fazer um direitinho. Beleza. Então, agora está passando paralelo e eu vou voltar ele pelo foco. Bom, o que está acontecendo aqui? Vamos ver. Deixa eu arrumar, porque isso aqui é importante. se eu passei ele pelo foco. Tem que estar aqui. Ah, e aí vem um ponto importante, né? Olha o que aconteceu, só para vocês verem. Aqui, eu não montei esse foco, esse centro, exatamente no ponto certo. Olha que interessante. Se o foco realmente é aqui, eu já sei, porque eu sei dessa parte da matéria, que um objeto que está em cima do centro, quando você passa pelo foco, qualquer coisa paralela pelo foco, esse objeto teria que se formar exatamente em cima do centro. Então, isso mostra que quando eu fiz esse desenho aqui, o foco e o centro não estão exatamente certinho no mesmo ponto. Porque olha aqui que interessante. Esse objeto, na hora que eu fizer ele aqui nesse ponto, está vendo que ele está deslocado? Ele deveria dar em cima do centro. Olha aqui o que eu mostrei para vocês. Um objeto que está em cima do centro, ele se forma exatamente em cima do centro invertido. Então, a imagem real é invertido do mesmo tamanho. Isso daqui poderia até ser uma questão de prova se eu falasse para vocês. Existe uma marcação com centro, foco, e um objeto que você coloca em cima do centro. Como que você consegue descobrir, com esse objeto em cima do centro, se essas marcações estão corretas, se elas realmente estão no centro, no foco? Assim, você coloca esse objeto que eu fiz no centro, e você vai ver que esse objeto não vai ficar certinho exatamente no centro. Está vendo? Tem que colocar que nem naquele vídeo que eu mostrei para vocês, um papel em cima do centro, a imagem não vai estar igualzinha formada logo em cima, ela vai estar meio borrada porque ela vai estar um pouco para trás. Então, isso mostra que ele realmente estava, não está exatamente no ponto certo. Mas isso aqui é legal para a gente ver como, era só que eu não sabia como construir essa imagem. Então, numa prova, vocês conseguem fazer esse desenho da mesma forma que a gente fez aqui, que é, você faz os raios que estão passando por esse objeto na ponta, onde eles se encontram e você desenha um objeto ali naquele ponto. Na prova, vai estar tudo certinho, bonitinho a imagem, você vai conseguir fazer esse desenho. Bora fazer em outro lugar aqui, só para a gente ver. Aqui eu peguei um ponto bem complicado para ver que ele daria num ponto muito exato, porque eu sei que não vai dar certo. Vamos fazer em outro lugar. Eu acho que é o caso mais comum do que a gente estava falando. Esse que é interessante. O objeto entre o foco e o vértice. O que é isso daqui? que é o caso do espelho que eu contei para vocês. Esse daqui. A nossa ideia com o espelho como que a gente falou até agora era aumentar, que é o que mais comum e o que mais acontece. Você ficar perto do espelho e ele aumentar a sua cara para você ver melhor uma imagem, ver alguma coisa. Como que a gente vai fazer essa imagem e ver se realmente é isso que acontece? Ah, e se vocês lembram disso, o que acontece? O rosto de vocês está invertido, por acaso? Até agora, tudo que eu mostrei para vocês, a imagem era real e invertida. Mas quando você se olha em um espelho côncavo desses de ótica ou em algum lugar de maquiagem, a sua cara ela está realmente, você está se vendo, ou seja, ela é uma imagem virtual, ela está dentro do espelho e está maior. Vamos ver se é isso ou não é isso que acontece? Bora passar um raio para a gente ver. Vou passar um raio paralelo primeiro aqui. Beleza? Passei um raio paralelo. O que acontece com esse raio? Ele volta pelo foco. Bora fazer isso? Então, veio paralelo, voltou pelo foco. Tá bom, vamos fazer um outro raio. Vou fazer um pelo vértice. Vamos ver o que acontece. Vou pegar um raio, passei ele pelo vértice. Quando passa pelo vértice, o que eu falei para vocês? O raio de incidência é igual ao raio de reflexão. Então, eu vou só girar ele e vou descer ele aqui, porque daí eu garanto que ele está no mesmo lugar, né? Só que eu fui novo, né? Espera. Vou duplicar isso. Vou girar ele. Isso me garante que exatamente está no mesmo ângulo, não estou fazendo na mão. Então, beleza. Eu passei esse raio pelo vértice tendo o mesmo ângulo de incidência com o ângulo de reflexão. Vamos passar um outro ainda só para a gente ver o que acontece? Vamos passar um pelo centro. Cadê? Boa. Mas, como a gente tinha falado, eu acho que esse centro não está no lugar muito certo. Vamos... Depois a gente faz com ele. Vamos seguir com esses dois aqui. Tá bom. E aí? Fiz esse aqui usando luz de reflexão. São esse e esse. O que aconteceu? Onde que está formando essa margem? Eles não estão se juntando. Onde que eles estão se separando? Eles estão abrindo? Se eles estão abrindo, isso mostra que essa imagem não vai se formar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos prolongar esses raios para o outro lado. Vamos ver o que acontece? Vou pegar o raio que está aqui, só para a gente saber. Vou prolongar ele para o lado de lá. Beleza. Só para a gente entender a ideia aqui. E eu vou pegar esse mesmo raio aqui. Esse feixe de luz, né? E vou prolongar ele também. Beleza. Olha o que aconteceu. Eles se juntaram em algum lugar. Se juntaram aqui. Vamos colocar a imagem nesse lugar onde eles se juntaram? Vamos ver o que acontece. Exatamente o que a gente estava falando. Então, no espelho côncavo, quando você está perto dele, se você olhar de pertinho, você chegou com o cara pertinho lá. O que vai acontecer? Ele vai aparecer a sua imagem virtual. Do outro lado do espelho, você vai estar enxergando essa imagem. E o que a gente falou, na imagem real, você não enxerga através do espelho. Você vai ver um monte de coisa borrada, mas essa imagem que você está gerando real, ela vai ser projetada em algum lugar. Agora, a imagem virtual, ela realmente você vê, você enxerga através do espelho. Então, você vai estar vendo a sua imagem, o seu rosto, aumentado. E no mesmo sentido. Então, ela não vai estar invertida. Beleza? Fez sentido? Vocês viram como é fácil a gente montar? O tempo inteiro. Dá para você fazer só pelo vértice, foco, paralelo, foco, a mesma coisa. Seguiu essas três regrinhas que a gente montou aqui, sempre traça eles. Vê onde bateu, formou a imagem. Vê onde bateu, formou a imagem. Vamos só pintar aqui para vocês. Depois eu pinto melhor para vocês terem na... Quando vocês forem olhar. Esse aqui é o nosso... É o de incidência, né? Que a gente fez. Vou deixar aqui que eu fiz o outro. Esses daqui... Esse aqui é a minha reflexão, então, do... Nossa, vai acabar a minha aula já. É, eu ia avisar no horário. É, eu ia agora. Mas, enfim, é isso. Se vocês olharem, depois eu deixo esse melhor mando para vocês. Se vocês olharem isso daqui, o que aconteceu, ele fez o que a gente estava esperando, que era aquela imagem aumentada. E aí, aqui, eu deixei isso aqui legal para vocês. Como a gente tem pouco tempo até o vestibular, ao invés de eu ficar passando e montando cada caso que seria mais interessante, eu vou deixar para vocês darem uma estudada e tirar dúvida comigo depois. Tenta desenhar vocês, tenta ver se vocês conseguem fazer. Faz com uma reguinha, marca bonitinho, faz um espelho retinho, marca, sei lá, cinco centímetros, depois mais cinco centímetros do foco, depois o centro. Lembra disso, o foco é metade da distância do centro. E tenta desenhar, tenta traçar isso daqui. Eu trouxe um exercício aqui rapidinho para mostrar para vocês, eu vou só ler. Mal aí quem está na próxima ótica de geografia, mas vou pegar três minutinhos só do tempo. Olha lá, isso aqui é da UNESP de 2016, olha como que cai na prova isso. Só o que a gente teve na aula hoje, a gente resolve isso para um exercício da UNESP. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com três espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Então, beleza, olha o que ele falou, um plano, um plano, um côncavo e um convexo. Normalmente na prova eu já grifaria esses aqui para a gente saber o que a gente está falando e não esquecer. Então, bora. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Então, na hora que você parar ali, ele não está falando que a imagem é real, o que ele está falando é que objetos são reais. Então, todos estão formando imagens nítidas. Isso é importante, que é o que eu falei, se tivesse uma imagem real, refletida, a imagem não fica nítida, você não conseguiria ver isso direito. Então, isso já mostra para a gente, daria para você já entender que todas as imagens formadas são virtuais. Continuando. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via três diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura a seguir. Então, ele olhou para esses três espelhos e viu uma imagem menor dele, uma imagem do mesmo tamanho do rosto e uma imagem aumentada. Aí, o que ele pergunta para a gente nas questões? Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa. Então, vamos ver o que ele falou. O espelho A é côncavo e a imagem conjugada por ele é real. Então, o primeiro espelho aqui, o A, ele é côncavo e real? Não. O espelho côncavo, se vocês olharem nisso daqui, toda vez que ele gerar uma imagem menor, ela sempre vai ser real e invertida. Não é o que está acontecendo aqui. Então, se ela é real e não está invertida, não está de cabeça para baixo, não pode ser o espelho côncavo. Bom, o espelho B é o espelho plano e a imagem conjugada por ele é real. O espelho B é realmente o espelho plano, está no tamanho certo, não está nem maior nem menor. Mas, o que está acontecendo? Está falando que a imagem é real. Não, a imagem, toda a imagem feita por um espelho plano, ela é virtual, ela não é real. A C O espelho C é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. Então, o côncavo que a gente viu quando você está perto, ele aumenta a sua imagem e ele só é virtual quando ele está aumentando mesmo, que é o que a gente falou até agora. Então, ele está aqui entre o foco e o vértice, a imagem é virtual e maior. É a alternativa C, a nossa resposta certa. Vamos só ler as outras para ver o que está errado. O espelho A é o plano e a imagem conjugada por ele é virtual. O espelho A não é o plano, a gente está vendo que ela está diminuída, e o espelho plano não diminui nem aumenta, ele não faz nenhum tipo de alteração no tamanho da imagem. Então, é isso que está errado aqui. Ela realmente é virtual, mas ela não tem como diminuir o tamanho. O espelho C é o convexo e a imagem conjugada por ele é virtual. A imagem do espelho convexo sempre é virtual, mas se vocês fizerem aqueles traçados, vocês vão ver que a imagem do convexo sempre, sempre é menor. O espelho convexo nunca gera uma imagem maior. Então, não tem como o espelho C ser o convexo, ele só pode ser o côncavo. E eu gostaria que vocês tentassem depois traçar, colocar em pontos diferentes e ver o que acontece. Lembra que no espelho convexo só dá para jogar ele para cá, a imagem, não tem como você enfiar um objeto dentro do espelho. Beleza? É isso, minha aulinha de hoje. Todos os links vão estar aqui. Acho que é legal depois você realmente tentar dar uma olhada, quem está assistindo depois também, olha o link, manda dúvida, dá uma brincada com isso aqui, porque isso é uma coisa que quando você pega a familiaridade, entende melhor, sai tranquilinho, cai para caramba em vestibular. Você viu, isso aqui é um da Unesp de não muito tempo atrás, de 2016. O Unesp é um vestibular do caralho, muito bom, vários cursos muito bons, então, vocês já vão estar ganhando um ponto já aqui, rapidinho, só de ler, bater o olho, você sabe que o côncavo que aumenta, a imagem é virtual, acabou, você ganhou uma questão tranquilinha. Beleza? É isso por hoje, nas próximas aulas a gente talvez vai dar uma olhadinha um pouco mais a fundo em algumas fórmulas, você viu que a gente não fez nenhuma conta até agora, então, a gente vai tentar trazer umas continhas para realmente falar o tamanho desse objeto, dá para a gente saber a distância que ele está do espelho, então, você consegue calcular isso melhor para fazer algumas coisinhas mais legais. Mas, por hoje é isso, obrigado, gente, pela atenção. e aí e aí e aí